Música Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno para falar de proibições, isso mesmo, proibições no âmbito do Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Professor, como você já disse no final da aula passada, um assunto mais recorrente do que deveres. Exatamente, então vamos lá, e aqui padrão, você está estudando aqui para o PJMS, mas já está estudando também para outros concursos públicos, porque via de regra é bem padrão essa parte nos estatutos. Então vamos lá, artigo 171, ao servidor é proibido referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades constituídas e aos atos da administração. Então, tanto às autoridades quanto aos atos, podendo, porém, em trabalho devidamente assinado, apreciá-lo sob o aspecto jurídico, doutrinário e da organização e eficiência do serviço. Isso aqui também vale a pena marcar, é proibido, você não pode sair por aí na repartição se referindo de modo depreciativo a uma autoridade, a um desembargador, por exemplo, a não ser que seja uma questão jurídica, um trabalho técnico, aí tudo bem, mas obviamente com a devida vene ali, com o devido resguardo ali e decodo, ok? Beleza. Dois, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento, processo ou objeto existente na repartição, óbvio, né? Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço, tipo, ficar ouvindo as aulas do professor aqui, ó, estudando para outro concurso público, beleza? Então tá aqui, ó, você não pode, né, fazer isso, é proibido ao servidor, ok? 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada, óbvio, né? Se é sem causa justificada, é proibido, tá? Tratar de interesses particulares na repartição, obviamente não pode, ó, tá? Aqui, ó, comum de prova também, proibição. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com ela. Atenção, cuidado aí, ó, outro ponto importante. Exercer o comércio entre os companheiros de serviço e promover ou subscrever lista de donativos dentro da repartição. Importante também, tá? Cuidado aí, ó, 5, 6 e 7. Super comum em termos de prova. 8. Proibido também valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de terceiro, em detrimento da dignidade da função pública. Tráfico de influência, né? Não pode, né, gente, tá? Mas, ó, que eu lembro aí de questões de prova, né, e não foram poucas, esses três aqui, ó, são os mais presentes, tá? Principalmente manifestação de apreço, desapreço, comércio, tá? Isso sempre tem aí, né, a respectiva cobrança. Outro clássico, ó, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se em associação profissional ou sindical ou a partido político. Também não pode, também recorrente aí em concursos públicos, tá? Outro clássico, participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresas industriais, comerciais ou ainda de sociedade prestadora de serviços, né? Ele não pode ser sócio, ele não pode ser membro do conselho de administração. Ah, mas cadê a sociedade, professor? Tá aqui, ó, tá? Ó, vale a pena marcar essa telinha aqui, ó, tela de prova, né? Eles colocaram três aqui, ó, extremamente recorrentes, ó, porque o 11 também, exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, a não ser que ele seja cotista, né, ou comanditário ali, ó, ou então um mero acionista, ele não tem poder de gerência, ele não tem poder de administração, beleza? Então percebam aqui, ó, telinha de prova comum aí, ó, proibido em qualquer estatuto dos servidores públicos. Ao servidor é proibido pleitear como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até segundo grau. Questões previdenciárias, né, dos parentes até segundo grau ou de cônjuge ou companheiro, né? Outro clássico, ó, servidor público não pode ficar emprestando dinheiro a juros dentro da repartição, praticar a usura em qualquer de suas formas no âmbito do serviço público ou fora dele. Clássico de prova também, tá? Servidor público, obviamente, não pode receber propinas, presentes, comissões ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Lembrem-se que juiz também não pode, né, ó, artigo 95, parágrafo único, inciso 4 da CF 88, né, receber de entidades públicas ou privadas, enfim, né, qualquer tipo de contribuição. Juiz também não pode, tá? Só pra lembrar aqui e fazer a revisão da vedação constitucional muito cobrada por sinal, tá? 15. Deixar de prestar declarações em processo administrativo disciplinar quando regularmente intimado. Claro que tem que prestar as informações, né, não prestar é proibido, tá? 16. Comum de prova também, cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que lhe competir ou a seus subordinados. Ele tá terceirizando o conjunto de atribuições e responsabilidades dele. É claro que não pode, né? 17. Acumular cargos ou funções salvo as exceções previstas em lei, artigo 37, inciso 16 da CF 88, tá? Aqui, ó, 18. Faltou o Enter aí, mas podem marcar, ó. O 18 é o que mais tem chance, inclusive, ó, residir fora do local onde exerce o cargo ou função, exceto nos casos disciplinados em regulamento. Então, em regra, o servidor da comarca X tem que morar aonde? Na comarca X. Ah, mas peraí, professor. O juiz, por autorização do tribunal, pode morar em outra comarca. Exatamente. Por isso que tem o regulamento aqui, ó. Também vai ter esse tipo, né, de ressalva pro servidor. Como que vai tá lá no regulamento? São outros 500, tá? Mas, ó, onde que você vai morar em regra? Na sua comarca de atuação, beleza? Então, o 18 é que é importante aqui, ó, pro concurso do PJMS, ó, residir fora do local onde exerce o cargo ou função, exceto nos casos disciplinados em regulamento, né? 19. Ter domicílio eleitoral fora do estado do Mato Grosso do Sul. Podem marcar, ó. Outra baita questão aqui, ó, envolvendo especificamente o estatuto do PJMS. Cheiro de prova, hein? Cheiro de prova. Ter domicílio eleitoral fora do estado do Mato Grosso do Sul proibido ao servidor. 20. Manter sob suas ordens imediatas o cônjuge, o companheiro ou parente com sanguíneo afim até o terceiro grau civil, mesmo quando detentor de cargo ou emprego permanente. Gente, nepotismo, né? Não pode ter ali no âmbito... Ah, mas os dois passaram no concurso. Não pode ter sob chefia imediata ali, beleza? Então, isso aí, padrão dos concursos públicos. Cuidado com o 19. Ao servidor é proibido ter domicílio eleitoral fora do estado de Mato Grosso do Sul. Show, professor! Também é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Óbvio, tá? Outro clássico, ó. Isso aqui não cai, isso aqui despenca em provas e concursos públicos. Gente, nenhum servidor público, em nenhum lugar do Brasil, pode recusar fé a documentos públicos. Óbvio, professor. O ente federativo não pode. Exatamente, ó. É só você lembrar. Artigo 19, inciso 2, da CF 88, beleza? Então, artigo 19, inciso 2, ó. O ente federativo não pode recusar. 23. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e de processo ou a execução de serviço, né? Utilizar-se pessoal ou... Utilizar de pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares. Gente, isso aqui é improbidade administrativa. E cai direto também, tá? É claro que é proibido ao servidor utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Isso aqui, inclusive, tá na linha, na lei de improbidade administrativa. Beleza? Beleza, né? Ao servidor é proibido cometer a outro servidor. Agora ele não tá terceirizando pra alguém de fora. Ele tá terceirizando pra outro servidor. Atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitória. Proceder de forma desidiosa. Tá nem aí, preguiça total, né? Super displicente com relação ao conjunto de atribuições e responsabilidades do seu cargo público. Ali, ó. Desídia, tá? E exercício de advocacia profissional. Ele não pode advogar. Ele é servidor do Poder Judiciário. Ah, professor, mas eu já tenho a minha OAB. Fica suspensa. Ah, então assim, ó. Não pode, obviamente, exercer a advocacia. Aqui também, ó, clássico dos concursos públicos para o Poder Judiciário. Professor, quais que você acha que estarão presentes na nossa prova, tá? O inciso 27, exercício de advocacia profissional. E aqui, ó, ter domicílio eleitoral fora do estado do Mato Grosso do Sul. Não pode. A proibição de que trata os incisos 10 e 11 não compreende a prestação de serviços como autônomo, de firma individual ou através de sociedade civil. O que que é o 10? O que que é o 11, professor? Volta lá, ó. Ah, ó. Participar de diretoria, gerência, conselho técnico. Aqui, ó, ele pode ser um técnico, mas no sentido autônomo, enquanto um profissional autônomo, tá? E, ó, a representante comercial, ele não é o diretor, ó. Ah, ó. Não compreende a prestação de serviços como autônomo, de firma individual ou através de sociedade civil. Então tá aí, ó. É. Ah, uma firma individual ele pode ter. Pode. Beleza? Então tá aqui, ó. Talvez, mas pouco provável, tá? O parágrafo único aí, pouco provável também. Beleza, professor. Daqui a pouquinho, na sequência aí, né, das nossas aulas sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, penalidades. Professor, cai. Cai, tá? Então eu já vou começar aqui, ó. Antes de você tentar fugir aí, né, ah, não vou assistir a próxima aula, não. Então vai, você vai assistir a próxima aula, porque ela é tela de prova, ok? Então tá aí, nossa próxima aula, uma telinha de prova bem considerável também sobre o Estatuto dos Servidores do PJMS. Daqui a pouquinho, a gente tá de volta pra falar do 178 Penalidades. E aí Legenda Adriana Zanotto